Olá pessoal, hoje eu trago para vocês um bolo que é muito conhecido, o nome dele é bolo nuvem de coco porque ele é muito molhadinho e derrete na boca, esse bolo não vai farinha de trigo e ele é ideal também para você servir como sobremesa, fica delicioso e é muito prático e muito rápido também de fazer eu espero muito que vocês gostem, então vamos lá para o passo a passo então vamos começar colocando aqui no liquidificador 4 ovos, aí tem 4 ovos, porque 2 gemas ficou grudadas parece que são 3 ovos, mas no total são 4 ovos mesmo vou colocar aqui também uma caixa de leite condensado, essa caixa contém 395 gramas em seguida vamos acrescentar aqui 150 gramas de coco ralado sem açúcar é muito importante que seja sem açúcar pessoal, para não ficar aquele bolo enjoativo, tá bom? porque já tem leite condensado na receita, então se você puder usar o sem açúcar ou o coco ralado fresco fica maravilhoso também em seguida eu coloquei aqui 200 ml de leite de coco, é aquele vidrinho que vem de mercado menor, tá? 200 ml, vamos colocar também 3 colheres de sopa bem cheia de amido de milho que é a famosa maisena, mas existe de várias marcas, tá bom? e vamos colocar também aqui 600 ml de leite, aquele leite de caixa integral agora vamos bater por aproximadamente uns 3 minutos e depois que você bater por esse tempo, você vai acrescentar por último na receita uma colher de sopa bem cheia de fermento químico para bolo, tá? tem que ser aquele para bolo mesmo você vai bater só por 3 segundos e vai desligar aí o seu liquidificador não precisa ficar batendo depois que colocar o fermento em pó, tá bom? agora nós vamos transferir essa massa para uma forma que a medida dela eu vou deixar aí na tela para vocês e também aqui na descrição do vídeo eu untei essa forma pessoal com margarina e amido de milho, tá? eu não coloquei farinha de trigo em nada na receita até para untar, eu untei aí com o amido de milho e a margarina, tá bom? agora eu vou transferir a massa e levar para o forno em 180 graus por aproximadamente 30 minutos observe que a massa, ela fica bem líquida mesmo porque essa massa, ela não vai crescer muito, tá? vai ficar tipo pudim ela não cresce apesar de fermento, tá bom? fermento em pó então você vai levar para o forno e quando você fizer o teste do palito também igual um bolo e sair limpo é porque já assou completamente aqui a minha massa já assou esse é o resultado da minha massa depois que saiu do forno pessoal, observe alguns furos ali que eu fiz com a faca depois que sair completamente limpo esse é o ponto certo você já pode tirar do forno, tá? assim que você tira do forno você vai pegar um garfo e vai fazer furos como eu estou fazendo não pode deixar esfriar essa massa nem amornar é assim que tira mesmo do forno bem quente, tá bom? então você vai fazer vários furos com um garfo ou com uma faca para colocar a calda aí por cima a calda que eu vou usar aqui, pessoal é 150 ml de leite de coco e 150 ml de leite normal aquele leite de caixa que vende no mercado eu não adocei, pessoal porque senão fica muito enjoativo mas se você aí é fã, né? de doce, você gosta bem docinho você vai colocando aí a gosto, tá? algumas colheradas de açúcar nessa calda mas eu não coloquei, tá bom? aí vocês vão observar que essa quantidade de calda em cima a massa vai sugar eu até deixei uns 10 minutinhos aqui fora da geladeira antes de levar para a geladeira para vocês verem que a massa realmente vai sugar aí essa calda, tá? e o resultado é exatamente esse aqui claro que com o tempo na geladeira a massa vai ficar bem mais molhadinha e vai sugar mais ainda essa calda que ficou na parte de cima, tá? aqui eu estou usando 100 gramas de coco ralado na parte de cima mas se você achar muito você pode diminuir se não quiser colocar também não tem problema mas o melhor mesmo desse bolo, pessoal é o coco ralado na parte de cima, tá? agora eu vou cobrir aqui muito bem o meu bolo e vou levar para a geladeira como eu falei para vocês por aproximadamente umas 3 horas se você quiser deixar mais tempo na geladeira melhor ainda fica muito mais gostoso essa receita, pessoal esse bolo, quanto mais gelado mais gostoso ele fica, tá bom? então eu levei para a geladeira e depois eu tirei e agora que eu já tirei da geladeira eu vou cortar aqui um pedaço para vocês verem como ficou o resultado por dentro fica bem molhadinho e eu já adianto para vocês, pessoal que essa receita é para quem é fã de coco, tá? quem gosta de coco vai amar essa receita quem não gosta realmente não vai gostar porque toda receita envolve coco ralado leite de coco, né? e realmente precisa colocar tá bom, pessoal? eu espero muito que vocês tenham gostado estou mostrando aí o resultado de perto para vocês como ficou fica delicioso vale super a pena vocês fazerem se você gostou se esse vídeo te ajudou de alguma forma não esqueçam de deixar aqui o seu like compartilhar muito com seus amigos também se você não é inscrito aqui no canal não deixe de se inscrever e ativar aqui embaixo o sininho das notificações porque aí vocês não perdem os próximos vídeos que eu postar aqui no canal então esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo tchau, tchau! 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 tchau!